Olá, meus amigos e amigas, vamos continuar conversando sobre economia, batendo o nosso papo sobre economia. Peço que faça a inscrição no canal, que ative as notificações no YouTube, bote lá o positivo no YouTube, o polegar, né? Isso é muito bom pra gente, tá? Esse é o quarto vídeo que eu tô fazendo, de uma série, né? Sobre as ideias da economia, portanto eu já fiz três vídeos sobre a criação, o nascimento, na verdade, o nascimento do liberalismo econômico, né? Esse é o quarto vídeo. Na verdade, esse vídeo a gente vai falar sobre o liberalismo, mais um pouco sobre ideias também que começam a surgir críticas ao liberalismo, né? É o quarto vídeo. Quem tá gostando do canal, e particularmente quem tá gostando desses vídeos sobre as ideias liberais e tal, eu sugiro que assistam os outros três vídeos, né? Porque esses são vídeos que são importantes assistir na sequência, né? Esse é o quarto, então é preciso ver o vídeo de Adam Smith, os outros dois que eu fiz sobre Jean-Baptiste Cé, ou então assiste esse e depois vai ver os outros também, dando as paciências, mas é importante ver os vídeos, né? Porque eles têm um encadeamento lógico, né? Bom, eu já falei, portanto, nos três vídeos anteriores sobre Smith e Cé, são dois autores muito importantes. Nesse vídeo de hoje eu vou falar brevemente sobre um terceiro autor muito importante da época, e depois sobre um outro autor. Então, primeiro eu vou falar sobre um cara que eu não falei ainda, que é David Ricardo. David Ricardo era um inglês, né? Ele é considerado um dos primeiros economistas, assim, na verdade, porque na época não tinha economista, todo mundo era filósofo, né? Não tinha escola de economia, não tinha livro de economia, professor de economia, mas ele estudou economia de forma autodidata, né? Ele é um grande economista, na verdade. A história dele é muito interessante, porque ele era um filho de um pai muito rico, né? Um pai que era banqueiro e tal, e ele tem uma desavença com o pai lá ao redor dos 20, 21 anos de idade. Eu acho que ele se casou com alguém que a família não queria, aquelas histórias, né? Que sempre acontecem, o pai botou ele pra fora de casa, e ele, rapaz, ele saiu de casa, portanto, muito cedo, né? Mas ele montou uma corretora de valores no centro de Londres, quando Londres estava começando com aquela coisa de mercado de capitais, títulos públicos e tal, ações e tal, e ele ficou mais rico que o pai. Cinco anos depois ele estava mais rico que o pai, ele era um cara, uma fera de mercado, né? Era um cara muito inteligente, Ricardo, né? Mas era um cara muito de mercado também, ele, além da questão teórica e economia, ele era muito bom, né? Como eu disse, né? Ficou mais rico que o pai, morreu rico, uma riqueza muito grande, enfim. E Ricardo é muito conhecido, né? Em economia, porque ele trabalhou muito sobre algumas ideias que Smith começa inicialmente em relação ao comércio internacional, então a teoria do comércio internacional de Ricardo é muito importante, tá certo? Mas tem um outro aspecto de Ricardo que também vale a pena chamar atenção, que dos autores liberais todos que eu citei, talvez ele seja o cara que mais criticou a questão da tributação, da carga tributária que o governo impinge sobre a sociedade. Por quê? Porque qual é a lógica de Ricardo? Quanto mais um empresário paga tributos, um consumidor paga tributos, mais recursos a sociedade tem para investir, para consumir, portanto menos a sociedade cresce em termos de economia, né? Um empresário pagando muitos tributos, investe menos. Um consumidor pagando muitos tributos, consome menos. Isso faz com que a economia olhe mais devagar. Então a tributação, de acordo com o Ricardo, seria um óbvio para a economia. Os liberais até hoje acreditam muito nisso, né? O liberalismo mais duro acredita muito nisso, não é verdade? Isso vem muito do Ricardo, né? Ele matematizou isso, tratou isso com equações e tal, foi um dos primeiros caras a trabalhar com equação, né? Matemática e economia, enfim, ele é um cara muito importante. Mas, enfim, se a carga tributária é um problema, mas o governo precisa tributar, porque existe governo, eles não estão negando a necessidade do governo, não. O governo precisa da arrecadação dos tributos. Então que houvesse uma carga tributária ótima, né? Pequena, que não atrapalhasse a sociedade, né? Que não, vamos dizer assim, desestimulasse o empresário e o consumidor a gastar. E essa carga tributária, para ser pequena, deveria surgir de um Estado pequeno, de um governo pequeno, com pouca intervenção no governo na economia. Então todos os três autores, Smith, Cé e Ricardo, Smith, Cé que eu falei nos vídeos anteriores, e agora Ricardo, estão apontando o dedo para a menor participação do governo na economia como algo importante para o crescimento econômico e tal. A base do liberalismo é isso. Os outros vídeos eu falo muito sobre esses aspectos também, né? Mas aí surge um quarto autor, que, para mim, ao meu entender, é uma das grandes injustiças da história da economia. É um cara chamado Thomas Robert Malthus, né? Em inglês, né? Ele era matemático, formou em matemática, virou um pastor glicano. Mas ele foi um dos primeiros professores da economia. Interessante isso, porque ele começou a dar aula de economia quando começa a surgir, né? Porque não tinha, né? Não tinha escola de economia, não tinha aula de economia, livro de economia. As coisas começam a surgir ali. Ele foi um dos primeiros professores, né? Da cátedra de economia política, né? Ele vai trabalhar na Universidade de Cambridge, isso é muito importante. Cambridge vai ser uma universidade muito importante, e eu vou comentar o porquê. E ele ficou muito famoso com a PA e PG, aquela velha teoria, mas muito famosa da PA e da PG. Eu me lembro que o meu tempo de vestibular, há 300 séculos atrás, eu me lembro que eu estudei PA e PG, né? A teoria malthusiana da população, né? Que a capacidade humana de produzir alimentos vai crescer numa PA, na progressão aritmética. E a capacidade humana de se reproduzir, né? O crescimento populacional vai crescer numa PG, na progressão geométrica. A diferença das curvas seria um gap de miséria e fome, né? Então seria necessário ter alguma forma de controle populacional. Ele fala disso em 1800 ideias, por aí, né? É uma teoria muito importante, ficou pra história essa teoria. Ele era um cara muito, pelo que eu já li, né? Ele era um cara meio baixa-astral, assim. Eu, quando eu era criança, eu me lembro que tinha um desenho animado de um cara baixa-astral. Onde ele ia, tava mal sol, baixou uma chuva caindo em cima dele, né? Ele era tão baixa-astral que mesmo num dia de sol, chuva acompanhava, talvez o Malthus fosse um pouco assim. Porque ele tinha uma visão meio pessimista do futuro, a PA e PG absolutamente pessimista, né? Mas veja, Malthus, o meu ponto de vista não tem nada a ver com o PA e PG. Eu citei o PA e PG porque é muito famoso, né? Na obra de Malthus, essa teoria é muito famosa. Mas Malthus tem um outro livro dele que é Princípios de Política Econômica, salvo engano, lançado em 1820, em que ele vai criticar duramente o pensamento liberal. Ele vai ser um crítico ao liberalismo de Smith, C.R. e Ricardo. Naquele momento, isso é muito importante, e pouca gente comenta isso, né? Pouca gente comenta isso porque PA e PG é histórico, é famoso. Mas essa crítica de Malthus lá de Smith e C.R. e Ricardo, não. Então, pouca gente fala. Ele vai ser um crítico em particular, duro, em relação à Lei de Sé, que eu falei no vídeo anterior. A Lei de Sé dizia que toda produção determina a demanda, que é o equilíbrio automático dos mercados, enfim. Todos acreditavam na Lei de Sé. Ricardo foi um grande defensor da Lei de Sé. E ele vai criticar a Lei de Sé. Ele vai dizer que a Lei de Sé não funciona, não é exatamente assim que funciona. Na produção não determina a demanda. Pode haver vazamento de renda. Se há vazamento de renda, a renda não volta para o mercado e equilibra a produção determina a demanda. Pode haver entesouramento, que as pessoas ao invés de botar dinheiro no banco, comprar ouro, enfim, entesourar recursos. Ou seja, não há equilíbrio automático nenhum. Não há equilíbrio automático nenhum. Ele vai criticar a Lei de Sé. De alguma forma, ele vai criar uma outra lógica, que é o princípio da demanda efetiva, que é um pouco a Lei de Sé invertida. Porque a Lei de Sé dizia que a produção que determinava a demanda, a produção avariável exógena, a demanda idógena, o princípio da demanda efetiva é o inverso. Está certo? É o inverso. A produção seria guiada pelo ritmo da demanda. A demanda que seria a variável que determinaria o comportamento da produção, mas, em particular, não haveria equilíbrio automático nenhum. Portanto, poderia haver crise, sim. Poderia haver crise, sim. E, na época, já havia pequenas crises, não nada drástico como sejam depois, mas que os liberais não acreditavam, não aceitavam aquelas crises, achavam que eram coisas sintomáticas. E isso, a crítica dele vai por aí. Ele vai criticar uma outra coisa importante, porque Jean-Baptiste Sé e os liberais, os outros que eu comentei, acreditavam que o funcionário público era improdutivo. No meu segundo vídeo sobre liberalismo, eu falo disso. É certo que o funcionário do governo era improdutivo, porque produtivo era improdutivo, era estar na fábrica ou não estar na fábrica. Então, se o funcionário do governo não está na fábrica, está na repartição pública, ele é improdutivo. E Maltes vai dizer, não, ele não é improdutivo. Atenção, ele não é improdutivo, porque o funcionário público, quando ele recebe salário, ele vai consumir. E se ele vai consumir, alguém tem que produzir para ele consumir. Então, a economia gira também por aí. Então, essa coisa de dizer que existe trabalho produtivo e improdutivo, o funcionário do governo é improdutivo, ele vai dizer que não é verdade. Ele vai criticar Ricardo em relação aos tributos, porque Ricardo era um duro crítico de uma carga tributária mais alta. Ele vai dizer, não, se o governo tributar a sociedade, mas com essa arrecadação fizer obras, etc., que estimule a economia, isso vai ser muito bom para a sociedade. E o Smith, finalmente, ele vai criticar a Smith em relação à crítica de Smith ao déficit. Ele vai dizer, não, já que não há equilíbrio automático nenhum dos mercados, ele vai dizer, estou nas entrelinhas, está dito isso, então o déficit público não é necessariamente um ímpo, porque o déficit público, em determinados momentos, pode estimular a economia, pode estimular o setor privado. Vai criticar a Smith em relação à dívida pública, porque Smith achava que a dívida pública era um problema, a dívida pública crescendo, ia aumentar a taxa de juros e tal. E Maltes vai dizer que não, que a dívida pública pode ser o governo se endividar para fazer obras, e essas obras estimular a economia. Enfim, Maltes foi um contraponto aos liberais. Mas é importante, ninguém ligou para Maltes. Ninguém ligou para Maltes, né? Maltes morre e fica famoso pela PA e PG, né? Ou não é? E ninguém ligou muito para essa crítica de Maltes. E eu sempre digo que ninguém ligou muito, porque, na verdade, a revolução industrial que estava acontecendo na Inglaterra estava enriquecendo uma elite inglesa, né? Os banqueiros, os industriais ingleses. Essa elite precisava de uma ideologia que legitimaça a revolução industrial. E essa ideologia era o liberalismo de Smith e Sérgio Ricardo, né? Óbvio que eles escreveram aquilo porque eles acreditavam naquilo. Tudo bem, mas o liberalismo de Smith e Sérgio Ricardo se encaixava como uma luva, né? Nas mãos da elite inglesa, né? Porque a elite inglesa preferia muito mais, menos governo, menor tributação, né? Olha bem, menor tributação sobre as empresas, menor intervenção do governo que Smith e Sérgio Ricardo estavam pedindo, do que Maltes dizendo que não, que não é bem assim, que não é equilíbrio, que a tributação não é necessariamente o problema. Portanto, Maltes não era interessante. Maltes não era interessante. Termos ideológicos não eram interessantes. Enquanto que Smith e Sérgio Ricardo eram interessantes. Portanto, Maltes morreu, ficou famoso pela PRA e PG, ninguém sabe muito sobre essa história. Eu devo pontuar um livro fundamental, que é o livro de um amigo meu, que foi meu professor do mestrado, o professor Reginaldo Souza Santos, que é professor da Escola de Administração da UFBA, ele está aposentado, mas esse livro, que é um resumo da tese de doutorado dele, é fantástico, está passando aí no nosso vídeo, que tem toda essa historinha sobre os liberais, depois o que vem depois. Reginaldo sabe muito sobre isso, esse livro é muito bom. Portanto, ele morreu, ninguém ligou muito para Maltes, mas é importante, ele era de Cambridge. E coincidências da vida, que eu não sei lá se são muitas coincidências ou não, 120 anos depois, um pouco menos, 110 anos depois, um outro economista de Cambridge, que a gente vai ver depois, em outro vídeo, vai usar a mesma lógica, a mesma argumentação de Maltes, sobre o princípio da demanda efetiva, a crítica à lei de Sé, uma crítica ao liberalismo, para tentar explicar o que estava acontecendo no mundo nos anos 30, na crise de 1929, e propor uma solução, foi o John Maynard Keynes, Keynes que, ao contrário, é muito famoso, Keynes é um dos economistas mais importantes da história, da humanidade, mas ele usou a lógica de Maltes, ele usou a lógica da demanda efetiva de Maltes, com certeza usou. E até eu brinco um pouco o seguinte, eu brinco nas minhas aulas, é o seguinte, as escolas de economia têm alma, a ideologia é algo muito forte na economia, as escolas de economia têm alma, Maltes morreu, mas o fantasma dele ficou em Cambridge. E Keynes, 110 anos depois, talvez com o fantasma dele de Maltes, ao redor de Keynes, Keynes vai usar a mesma lógica de Maltes para uma solução para o capitalismo, que vive uma crise brutal, uma crise de todas que nós já vivemos, que foi nos anos 30 do século passado. Mas Maltes é um cara muito importante, ele criticou a lei de Sé, ele negou os pressupostos liberais, ninguém negou muito para isso, ele morreu, ficou famoso pela PA e PG, mas depois a lógica dele vai ser a base do pensamento keynesiano, que vai ser uma crítica ainda mais dura ao liberalismo.